Pra você que adora andar muito bem vestida, mas não quer gastar muito, que bazar, tá fazendo um super sucesso, esperando por você. São mais de 50 marcas famosas, nacionais e internacionais, com até 70% de desconto. Essa é a Rosa Chá, e olha só, você sabe o biquíni da Rosa Chá, né? É maravilhoso. Custava R$ 79,00, agora sai por R$ 39,00 somente até domingo, você não pode perder. De segunda a segunda, das 12h, às 22h, Avenida Engenheiro Roberto Zucolo, 555, Marginal de Pinheiro, junto ao CEA GESP, ou então Marginal do Tietê, junto à Ponte dos Remédios. Ou então acesse o site www.quibazar.com.br, que você vai ficar lindo e vai gastar muito pouco.